Com cinco vitórias em cinco rodadas, o Goiás já está praticamente classificado para as quartas de final do Campeonato Goiano, mesmo se perder os sete jogos restantes da primeira fase. Por conta disso, o técnico Maurício Barbieri deve poupar alguns jogadores para o jogo de sábado contra o Iporá. A intenção é focar na Copa do Brasil. O Goiás estreia na competição na próxima quarta-feira, contra o Sergipe, na casa do adversário.